Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Daniel Mamura, especialista em SEO. E hoje eu vou te contar o que eu aprendi com 9 anos de agência de SEO. Sim, hoje, dia 24 de outubro, a minha agência, a consultoria digital, ela está completando 9 anos de existência. Lá em 2014 eu abri a agência e de lá para cá, obviamente, eu aprendi muita coisa. Eu abri a agência começando com duas pessoas apenas, eu e meu antigo sócio. E hoje nós somos quase 30 pessoas só no time de SEO, fora todas as outras pessoas que nos dão suporte, totalizando um time de quase 200 pessoas na nossa holding. E eu quero falar um pouquinho do que eu aprendi nesses 9 anos de experiência com a agência. Para você que, às vezes, está pensando em Daniel, eu estou no comecinho da minha jornada, estou agora abrindo a minha agência, ou estou pensando em abrir a minha agência, me dá uma luz aí o que você aprendeu nesse caminho. Então, primeiro de tudo, que sozinho você tem um limite muito baixo e muito arriscado para os seus ganhos financeiros. Sim, quando a gente abre uma empresa, a gente está visando ali também fazer o nosso pezinho de meia. Ou seja, a gente quer ter condições para que a gente ganhe um bom salário, a gente consiga ter ali uma boa segurança financeira. Mas é aquilo, se você pensa muito pequeno, só pensar que, ah, eu vou trabalhar eu sozinho, ou eu e mais um, mais dois, saiba que isso aí pode ser um limitador dos ganhos que você pode ter no futuro. Por quê? Quando você tem uma equipe pequena, você consegue entregar uma quantidade de atividades baixa também. E isso significa o quê? Que você vai atender poucos clientes. Atendendo poucos clientes, adivinha o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai ter ganhos baixos, financeiramente falando. Óbvio, tem exceções? Óbvio que tem exceções. Tem gente que fala, ah, Daniel, mas eu conheço uma agência que tem três pessoas e atende grandes contas e eles faturam milhões. Beleza, mas esse não é o comum. Esse aí é o fora do comum, fora da curva. Então, pegando ali o que você tem numa média geral aí do mercado, sim, você precisa ter muitos projetos. E para atender muitos projetos, você vai precisar de muita gente. Só que aquilo, você consegue aumentar muito a escala do seu faturamento, algumas centenas de milhares de reais por mês, enfim, ao invés de você estar faturando ali algumas poucas dezenas de milhares de reais. Então, aqui lá, você pode estar querendo faturar 10 mil ou 100 mil. Onde você acha que você vai conseguir extrair uma margem de lucro maior? Dos 10 mil ou dos 100 mil, né? Não estou falando percentualmente, estou falando do valor em si mesmo. Obviamente que nos 100 mil você tem muito mais possibilidades de você conseguir ali extrair um valor maior, melhor para você, para a sua empresa, para você poder ter aí o seu sucesso financeiro. Obviamente que no começo não é tudo flores. Você vai ter que fazer de tudo um pouco, principalmente se você começa sozinho. Você vai ter que vender, você vai ter que atender, você vai ter que fazer de tudo um pouquinho e ainda fazer a parte de SEO. Mas com o passar do tempo, reinvestindo bastante do que você recebe dos clientes na sua própria agência, você vai trazendo pessoas boas e você vai conseguindo aí construir uma equipe que vai te dar suporte para você ter ali o sucesso que você tanto deseja. E falando de pessoas, é bem importante você ficar atento para contratar pessoas que têm um bom perfil para se trabalhar. E o que é um bom perfil? Um perfil técnico? Não, é um perfil comportamental. Muitas vezes a gente vai acabar contratando uma pessoa pelo currículo dela, porque ela fez curso A, B ou C, ela já trabalhou em tais empresas, etc, etc. Mas se você esquecer de analisar se ela tem um perfil bom para trabalhar com você na sua agência, você pode estar contratando uma pessoa que, ao invés de te ajudar, vai mais atrapalhar a sua operação do que qualquer outra coisa. Então, foca primeiro no perfil da pessoa, se ela está alinhada com os seus valores, os valores da sua agência de SEO e você vê que, pô, deu match, a gente vai trabalhar muito bem com essa pessoa. Por quê? Se você só trouxer ela pelo fato dela ter algum conhecimento técnico, pode acontecer de não dar match ali e você ter que acabar desligando essa pessoa o quanto antes. E desligar pessoas acaba fazendo com que você patine, você não consiga crescer, porque naquele momento que a pessoa ia começar a entregar o 100% dela, você vai estar desligando ela do seu time, porque está dando mais problema do que qualquer outra coisa. Então, pega e capricha na contratação. Ah, Daniel, mas eu não sei fazer isso. Por isso que hoje eu tenho um RH, para poder ter uma pessoa que entende de contratação e vai contratar as pessoas adequadamente, porque eu, Daniel, eu não tenho a formação de profissional de RH. Eu tenho uma formação mais técnica, de engenharia, SEO, etc. E por isso que, com o passar dos anos, eu trouxe uma pessoa só para cuidar das contratações na minha empresa, porque precisa de alguém para ter esse olhar técnico para a contratação e contratar com o perfil adequado. Por quê? A parte técnica do SEO vai por mim. Você consegue ensinar qualquer pessoa ali que está disposta a aprender a parte técnica, a parte de SEO. Agora, o comportamental você não vai mudar. Se a pessoa não se encaixa na sua empresa, não adianta você pensar que vai moldar ela para fazer com que ela encaixe na sua empresa. Não vai funcionar. Outra coisa que eu aprendi nesses nove anos, é que você também precisa se preparar para os momentos ruins. Pode ser que aconteça durante a sua história e durante a sua jornada. Como, por exemplo, em 2020 aconteceu a pandemia e, em um único mês, eu perdi mais de dez contratos. De uma vez só. Imagina só como que foi esse momento ali para a minha agência, para o meu negócio. Vários negócios aí, a gente sabe que nesse ano quebraram, porque não estavam preparados para os momentos ruins. Então, a minha dica é que você pegue e se prepare para eventuais momentos ruins. A gente não quer que eles aconteçam, mas você precisa estar preparado. E o que é estar preparado? Faça caixa. Então, todo o dinheiro que você puder ir guardando ali para o caixa da sua empresa, guarde. E não é assim, também não é para guardar infinito. Você vai usar esse dinheiro para várias outras coisas, mas tenha um pezinho de meia da empresa. Não mistura as suas contas pessoais com as contas da empresa. Isso é um erro básico. Não cometa esse erro básico. Tenha o caixa da empresa lá, para que se der problema, você consiga sustentar a sua operação, mesmo perdendo vários clientes, tendo que às vezes fazer um baita de um investimento para alguma coisa específica, pega e tenha esse pezinho de meia da empresa. E esse pezinho de meia se chama caixa. Então, armazena ali uma grana, de repente um valor que vai te sustentar o equivalente a 2, 3, 6 meses, se você conseguir ali na sua empresa, para que dessa forma você tenha tranquilidade nesses momentos de instabilidade do mercado, como ninguém nunca tinha vivido uma pandemia até então, a gente pega e consegue com mais tranquilidade respirar a fundo e entender o que eu preciso fazer agora para me manter vivo, manter a minha empresa funcionando. E você tem dinheiro para usar nesse momento. Caixa para você usar nesses momentos de dificuldade. Então, tenha o seu pezinho de meia ali. Uma outra coisa que eu aprendi muito, principalmente nos últimos anos, meses, é que o ambiente muda tudo. Essa aqui é uma frase que eu escuto bastante. O meu novo sócio aí, o João Brognoli, que é do Grupo Du, o grupo que nos adquiriu. A gente entrou para uma holding, para um grupo, onde hoje a gente tem acesso a projetos muito mais interessantes, relevantes para a consultoria digital. Hoje a gente faz parte então do Grupo Du, que é essa plaquinha que está aqui. O Grupo Du, ele é uma holding, onde tem várias agências ali. E nós entramos com o nosso expertise em SEO. Por quê? O grupo precisava de alguém que entendesse muito de SEO para atender todos os projetos. E graças a isso, a gente entrar num ambiente que é diferenciado, a gente está tendo acesso a projetos fantásticos, que estão fazendo a diferença real dentro da minha agência. Então, foi muito bom se conectar com pessoas que me mostraram um ambiente novo e fazer parte desse novo ambiente fez com que eu tivesse novas oportunidades de negócio. Então, procura ambientes que vão te fortalecer. Um outro ambiente que me fortaleceu muito como agência foi entrar para o ecossistema da RD Station. Eu sei, o RD Station não é de SEO exatamente, mas foi um ambiente que a gente entrou, porque a gente vendia também o trabalho de inbound marketing e fez muita diferença para nós, porque nós conectamos com profissionais, pessoas, treinamentos que nos ajudaram a evoluir bastante e profissionalizou muito o nosso negócio. Então, procure ambientes que vão favorecer você. E, por fim, eu acho que uma dica que é a mais importante de todas é que você precisa ter um processo bem claro. Bons processos, processos claros é o que vão fazer com que você garanta a qualidade dos seus entregáveis na sua agência, que você consiga gerar resultados consistentes para todos os clientes, porque você tem processos. Processos, eu acho que é a palavra-chave deste vídeo aqui. Você vai pegar e vai ter ali tudo muito desenhadinho dentro da sua metodologia de trabalho e isso vai fazer com que você tenha a consistência para que todos os clientes fiquem satisfeitos, vejam o resultado do seu trabalho e consigam, com isso, continuar com você anos e anos. Eu tenho clientes que estão comigo há nove anos, porque a gente está entregando todo ano cada vez mais resultados para eles com o nosso trabalho de SEO. Então, procure ter processos. Tanto que foi durante essa jornada aí da minha agência que a gente pegou e foi vendo que a gente precisava desenhar os processos de uma forma mais clara. Estava muita coisa na minha cabeça e se você tem os processos na sua cabeça, toma cuidado. A gente precisa que os processos estejam claros para o nosso time. E foi aí, durante essa ideia de conseguir colocar tudo isso no papel, tirar da minha cabeça e pôr no papel, que eu criei o meu curso de SEO, que agora, hoje, é a comunidade Imamura de SEO. Que lá dentro, tem todo o meu processo de trabalho documentado, bonitinho, com as videoaulas. E todos os meus analistas, que eu contrato pelo bom perfil que eles têm, eu coloco eles dentro da comunidade para que eles possam aprender a parte técnica da coisa dentro da minha metodologia de trabalho e eles vão lá vendo meus modelos de análise, relatórios, etc, etc. E eles aprendem tudo dentro da comunidade e depois aplicam no dia a dia dentro da minha agência. Então, quando eu falo para vocês que a comunidade é realmente o lugar onde os meus analistas são treinados, é porque é verdade mesmo. A comunidade, o curso de SEO, surgiu desta necessidade. Estava tudo na minha cabeça. Aí eu organizei as coisas, gravei tudo e coloquei para que os meus analistas possam receber o treinamento ali de uma forma que eles possam ver quantas vezes quiserem as aulas, usar os modelos tudo certinho para aplicar no meu dia a dia, da minha agência. Então, saiba que se você quiser aprender a minha metodologia, você também tem a chance. O link está aí na descrição do vídeo. Vai lá conferir a comunidade Imamura de SEO. Que ainda tem um ambiente muito legal também para você entrar. Que é o que? A nossa comunidade secreta no Facebook. Lá todos os alunos entram e podem trocar ideias, mensagens sobre projetos, etc. Trocar figurinhas com outros profissionais da área. E ali a gente já viu gente encontrando parceiro de negócio, vaga de emprego e muito mais. Inclusive, três ou quatro analistas do meu time vieram da comunidade porque eles viram que eu divulguei a vaga lá. Eles submeteram o seu currículo e estão hoje trabalhando comigo. Olha só que legal. Realmente, o ambiente muda tudo. Você pode se conectar com pessoas muito legais e aprender muito mais sobre SEO, negócios e afins. Então, recomendo que você entre para um ambiente assim como a comunidade Imamura de SEO. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Óbvio que eu poderia ficar falando aqui horas e horas do meu negócio, mas se você quiser saber alguma coisa mais específica da consultoria digital, do meu negócio, da minha agência de SEO, deixa aí abaixo nos comentários que eu posso pegar todos os seus comentários e responder, por exemplo, na quinta-feira no nosso episódio do Imamura Responde. Posso fazer um episódio, de repente, só sobre dúvidas sobre um modelo de agência, etc, etc. Mas para isso, você precisa deixar o seu comentário aqui abaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho porque toda semana tem dois vídeos novos aqui para você acompanhar um pouquinho mais sobre esse mundo do SEO e aprender um pouquinho mais comigo. Inclusive, eu vou deixar mais dois vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.